Sob pressão do agro, extinção de reserva extrativista vira bandeira eleitoral na Amazônia. Moradores tradicionais de reserva extrativista de Assi Paraná, onde já há mais pasto que floresta, foram expulsos à bala. O piloto conduz o barco rio acima até avistar a casa que está buscando. Ao perceber que a gente na propriedade baixa o tom de voz e evita se aproximar da margem para não ser visto. Quem olha a cena de longe pode ter a falsa impressão de que ele entrou ilegalmente na reserva extrativista Ressex-Assi Paraná. Há uma unidade de conservação em Rondônia, criada para proteger de invasores às famílias, que vivem da extração da seringa, da castanha, do açaí e de outros frutos. Mas nesse território, que se estende pela área de três municípios, inclusive a capital Porto Velho, essa lógica se inverteu. Dali, do meio do rio, Rodrigo vê a casa que ajudou os pais a construírem ser utilizada por grileiros como base para a destruição da floresta, que antes complementava um sustento familiar. Abre aspas. Eu tô com raiva, eu tô com ódio, desabafa. Constatando que a roça de macaxeira do pai e os pés de frutas nativas como cupuaçu e abacaxi, cultivados pela mãe, foram substituídos por bois e tratores. Em 2018, o casal de extrativistas decidiu fugir do local depois que a casa foi alvejada com tiros de arma de fogo, enquanto eles trabalhavam. Antes disso, em duas ocasiões, os cadeados que trancavam as portas foram trocados durante a sua ausência. Desde então, a situação só piorou. De acordo com dados do governo do Estado, já há 765 fazendas dentro da unidade de conservação. E a proximidade das eleições acirra mais os ânimos. Politicamente, não interessa ao Estado proteger a reserva, que é a mais visada pelos políticos de Rondônia para extinção. Analisa Aide Torquato, ex-promotora do Ministério Público Estadual, que esteve à frente de muitas ações para impedir o fim da área verde. Na Resex de Assi Paraná, tudo funciona com o sinal contrário. Quase 30 anos após a sua criação, há mais pasto do que floresta por lá, embora a lei proíba a pecuária dentro da unidade de conservação. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, 55,3% dos seus 191.234 hectares já foram transformados em capim. E aqui o avanço da pastagem, em amarelo. Apenas dois moradores tradicionais resistem em seus terrenos, mas a população de bovinos cresce exponencialmente sob a proteção dos órgãos oficiais do Estado, que faz, inclusive, o controle de vacinação do rebanho ilegal contra a febre aftosa. Enquanto o filho de extrativistas precisa falar baixo e olhar sempre para os lados, evitando ser visto, os invasores criam associações e fazem lobby e erguem faixas pedindo regularização fundiária, e o poder público está do lado deles. A gente tem que parabenizar essas pessoas que estão trabalhando, ralando com a mão calejada. Esse é o bandido? Não, eu acho que esse é o herói. Deveria ter recebido um prêmio. Defende Evandro Padovani, que até março de 2022 era o secretário de Agricultura de Rondônia. Dias depois da declaração dada à reportagem, ele deixou o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSC. Em 2018, terminou a disputa como suplente, concorrendo com o slogan Padovani da agricultura, que segue ativo em suas redes sociais e deve ser novamente sua plataforma eleitoral. Em 2021, governador Marcos Rocha, da União Brasil, que se elegeu na esteira do bolsonarismo e busca mais quatro anos de mandato, contrariou pareceres da própria Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental e da Procuradoria-Geral do Estado e enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que praticamente acabava com a Resex. O texto, aprovado sem votos contrários pelos parlamentares dos 24 e 17 votaram a favor do projeto e sete se abstiveram, diminuiria em 90% a área da Resex, de R$ 191 mil para R$ 22 mil. A tentativa de redução da Resex foi freada apenas pelo Judiciário, que considerou a lei inconstitucional. Mas parte do estrago já estava feito. Medidas como essas vão fomentando cada vez mais a invasão, porque dão a ilusão de que em algum momento essas pessoas vão ser regularizadas, diz Paulo Bonavigo, biólogo e presidente da Ecoporé, uma organização sem fins lucrativos que luta pela proteção do meio ambiente em Rondônia. A Resex de Assiparaná é uma das unidades de conservação onde o desmatamento mais cresce no Brasil, conforme números do INPE. Não por acaso está localizada no estado amazônico que mais destruiu suas florestas. Por causa do agronegócio, Rondônia sempre teve um movimento conservador e antiambiental muito forte. A eleição de Bolsonaro legitimou esse discurso e empoderou ainda mais os invasores. O próprio presidente já teceu elogios à atuação de deputados de Rondônia, estado que virou um balão de ensaio para as políticas de desregulamentação ambiental patrocinadas pelo governo Jair Bolsonaro. Por isso, o risco é que a extinção de Assiparaná abra um precedente perigoso para outras áreas protegidas da Amazônia, cuja preservação é essencial para evitar o avanço do aquecimento global. O último relatório do IPCC mostra que a Amazônia está perdendo o poder de fazer o equilíbrio climático, de resgatar o carbono da atmosfera. Destaca Chai Surui, liderança indígena de Rondônia, que em 2021 capturou a atenção de importantes chefes de estado ao discursar na tribuna principal da COP26. Essa destruição passa também por comunidades que sempre viveram da floresta e agora estão sofrendo com invasões e expulsões. Completa Chai, também coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, que trabalha na defesa dos povos indígenas e do meio ambiente há 30 anos. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas eu sempre disponibilizo tudo, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante, gente? Quando eu estava entrevistando o Léo, quando eu perguntei a ele a respeito da devastação da natureza brasileira, o Léo falou que uma das prioridades da UP é dar o protagonismo para os povos indígenas nesse tipo de política pública, que é uma coisa que, assim, é raro vocês verem falar. A gente vê, mesmo políticos à esquerda, candidatos à esquerda, falando sobre pautas ambientais de maneira a ignorar a existência dos povos indígenas. E eu achei interessantíssimo que a UP coloca os povos indígenas como protagonistas desse projeto público de preservação e recuperação da natureza brasileira. Então, aí essa matéria me lembrou isso, né? Desculpa pela notícia, mas é importante, né? Medo e morte na selva. Novos relatos de escravizados da Volks nos anos 80. A Volkswagen é acusada de ter submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão na fazenda Vale do Rio Cristalino, no sudeste do Paraná, entre 74 e 86. Não coincidentemente ditadura, né? O caso se arrasta há 40 anos, mas está próximo de um desfecho. A empresa foi convocada pelo MPT a prestar esclarecimentos e tem até 29 de setembro para apresentar documentos e negociar um acordo, possivelmente indenizações, com ex-funcionários. Funcionário de cu é rola, tá? Se uma pessoa foi escravizada, ela não era funcionário, ela era escravo ou escrava, tá bom? Não é funcionário. É que nem quando a gente lê aquelas notícias de escravidão urbana e falam assim, a empregadora ou empregador. Não é empregador nem empregadora, é escravizador, tá bom? O vocabulário aqui é importante. Pois é, Volkswagen desde 1933, né? Vamos lembrar disso também. São centenas de trabalhadores que teriam sofrido com escravidão por dívida, condições degradantes de trabalho, abuso físico e sexual e até supostos assassinatos. O MPT conseguiu localizar alguns dos homens supostamente escravizados, entre outras testemunhas, e entrevistá-los em 21. A Wall Carros traz esses novos depoimentos com exclusividade. A reportagem também procurou a montadora que aguardará o andamento das investigações para se pronunciar. A investigação do MPT tem como base no trabalho o trabalho do padre Ricardo Rezende Figueira, coordenador do Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo da UFRJ, que já reuniu cerca de 600 páginas de documentos sobre o caso e é coautor de um livro que aborda o tema. A Volkswagen adquiriu a fazenda com a ajuda do então governo militar por meio de subsídios fiscais da Sudam e do Baza. A ideia era que a empresa investisse na criação de gado para desenvolver e integrar a Amazônia. Olha só que bonitinho. Hoje não se tem notícia de que o objetivo tenha sido alcançado. Não precisa, não foi, porque nunca foi, tá? Segundo denúncias, a abordagem aos trabalhadores era feita por funcionários conhecidos como gatos em cidades pequenas do Pará, Tocantins ou Mato Grosso, oferecendo oportunidades de emprego em fazendas da região. Lá, os contratados receberiam um determinado valor para cada lote desmatado. Em alguns casos, um adiantamento era pago às famílias. Ao chegarem à fazenda, porém, os trabalhadores descobriram que precisariam pagar pelos custos da viagem clássico, isso aqui é clássico, clássico de escravidão por dívidas, tá, gente? E comprar todos os mantimentos e equipamentos de trabalho nas chamadas cantinha, na chamada cantina, uma loja do próprio empreiteiro com preços muito superiores aos da cidade, o que seria caracterizado como escravidão por dívida, já que os funcionários ficavam cada vez mais endividados e não teriam espaço para contestar a situação. As denúncias ainda apontam que os gatos e seus capangas andavam armados, não permitiam que trabalhadores deixassem a fazenda e chegavam a vender os trabalhadores para outros empreiteiros. Então aqui, novamente, matéria longa, né? Vou disponibilizar. Eu vou ler em off também porque eu tô interessado. Eu tô começando a ficar com a voz um pouco cansada porque eu li muito em voz alta agora. Mas isso aqui é o modus operandi da escravidão por dívidas, gente. Que é convidar uma pessoa de uma cidade para ir para outra. Isso é imprescindível. Quando a pessoa chega lá, você avisar para ela que ela tá te devendo pela viagem. A pessoa não consegue mais voltar porque ela tá longe de onde ela veio. E ela é obrigada a comprar tudo na loja da própria empresa que contratou ela. Clássico. Isso aqui é método clássico de escravidão por dívidas, tá? Um dia desse você tinha lido outra notícia parecida. E outro dia. E outro dia também. E um dia anterior. E um mês passado. E dois meses passados. E três meses passados. Porque escravidão no Brasil não é uma coisa que foi abolida em 1888, tá, gente? Só juridicamente.